Salve rapaziada, Razuke aqui com o Desde o Atari e o jogo Jurassic World... Vídeo Relâmpago! Vamos lá no vídeo relâmpago de hoje aqui, fazer um vídeo bem rapidinho mostrando aí os últimos veículos, né? Na verdade eu vou mostrar um agora e... Viatura do Jurassic Park enferrujada por 50 mil, comprei a... Olha aqui que legal, dá pra eu ir com o dinossauro? Sobe aí querido, não vai né? Você é burro dinossauro. Como você é burro! Olha aqui, a viatura do Jurassic Park só que... Mais... Acabadinha. Olha! JP 29. Que louco, né? Bem bacana. Tá aí então entregue um dos últimos veículos, só tem retrovisor de um lado, ó. O outro só tá... caiu. Muito legal. Agora faltam apenas dois vídeos relâmpagos pra gente finalizar os vídeos e aí só tem... Né? Só que procurar outro jogo pra gente fazer e... Rezar pra ser tão bom igual essa série. Ó, destruir o vídeo porque é assim que faz, né? Pra comemorar a gente destrói o vídeo. Destrói o carro. Beleza? Bom, minha voz está acabando, espero que dê pra fazer mais o vídeo que falta. Enquanto isso, fica aí o meu agradecimento pra galera. Se você é novo aqui no canal, dá uma olhada no desde o atalho e mais de 1700 vídeos de jogos Lego. Fazendo de nós o canal mais fodido de Lego. O Sama Floresta no fundo do nosso quintal.